A gente tem visto, nesse último ano, tanto a âmbito estadual, sei que o senhor é deputado federal, né, quanto na esfera federal, algumas coisas acontecerem para a pessoa com deficiência. E agora, o meu grande medo, meu grande medo, é nessa aprovação da isenção de IPI. Na aprovação não, na sanção presidencial. Nós sabemos que foi colocado pelos deputados a fonte de receita na isenção de piscofins dos insumos hospitalares. Chegou no Senado, a senadora Mara Gabriel e os senadores retiraram essa fonte de receita da matéria, do texto que foi para o presidente. E sabendo que, não tendo fonte de receita e com a inclusão de deficientes auditivos, a conta não fecha muito bem para o governo, né, porque você vai colocar mais gente, mas você não diz de onde você vai tirar o dinheiro disso daí. Eu queria saber do senhor, foi dado um prazo para o governo achar uma fonte de receita? Saber se o senhor sabe dizer se o governo já tem alguma ideia, se o Bolsonaro, nosso presidente, ele vai, vai sancionar dessa vez com os deficientes auditivos, que é uma grande questão que está no meio PCD. Muito deficiente auditivo, né, tem essa necessidade, eles conseguem, às vezes, entrando com ação na justiça, mas é mais difícil, é trabalhoso, né, para conseguir a sua isenção. E dessa vez, uma segunda tentativa dentro do mesmo ano, né, na primeira vez lá, quando ele fez o decreto, que alterou para 140 mil reais, ele vetou no texto e agora tem chance dele sancionar. Porém, fica esse medo aí de como foi retirada a fonte de receita, que seria suficiente, não tendo uma fonte de receita, tem esse risco dele tirar os deficientes auditivos, deputado? Eu acredito que não, eu acredito que não, porque o presidente, ele é muito sensível. É claro que toda vez que vai se sancionar uma lei que envolve recursos do governo federal, vem o Ministério da Economia e coloca a opinião dele na mesa, né, olha, isso aqui tem esse problema, isso aqui dá para ser viável, isso não dá. A gente sabe que o presidente, ele também não pode cometer nenhum ato de irresponsabilidade. E qual que é o nosso trabalho? é avisá-lo disso daí, avisá-lo desse detalhezinho e pedir para que a equipe econômica encontre uma fonte de receita para que esse projeto não seja barrado por um veto do presidente. É uma causa muito justa, ele sabe muito bem disso e tem consciência da importância disso, não é lá grande coisa, não é lá um volume absurdo de recursos. Então, eu tenho certeza, tenho muita confiança e para vocês aqui fica aqui o meu compromisso, inclusive, de, na primeira oportunidade, conversar com o presidente a respeito disso. Eu acredito que ele não sanciona isso tão logo, né, acredito eu que isso deva levar um tempo ainda. A semana que vem eu estou novamente em Brasília e aí é onde eu vou tentar conversar com ele sobre essa pauta para que ele não vete esse projeto de tão grande importância, então o valor humanitário desse projeto, ele é muito grande, né. Então, por isso a gente tem que fazer a nossa parte de ir lá e também apresentar, dar uma opinião política. Existe aquela opinião técnica, que obviamente é o Ministério da Economia que dá, e existe aquela opinião política, que tanto eu como acredito que a ministra Damares, que é dessa área, justamente dessa área, também pode opinar, pode colocar sua palavra. O próprio ministro Roma, que é o ministro da Cidadania e toda a área da Assistência Social está junto com ele. Então, conversando com essas pessoas é que a gente pode fazer um pleito de convencimento para o presidente Bolsonaro. O senhor sente que ele vai sancionar com os deficientes auditivos? Eu tenho todo o otimismo, tenho toda a expectativa que sim, né. Eu tenho, não vejo, na minha opinião, não vejo a menor hipótese dele vetar isso daí. Eu acredito que isso vai acontecer e vai acontecer logo. É, o nosso medo é porque, da primeira vez, nós também tínhamos uma esperança muito grande, até porque a primeira-dama é defensora da causa, né. Até citei quando foi a sanção, até citei. Eu acho muito difícil ele tirar, porque a primeira-dama fez a primeira... A primeira vez que um discurso em Libras foi o primeiro discurso do presidente, né. Foi exatamente para o público com deficiência auditiva. E eu entendo que a gente, naquele momento, era uma pele necessária, essa limitação estávamos no olho do furacão aí da pandemia. Mas, agora, então, sinto mais confiança acreditar nisso daí, o senhor trazendo essa informação, porque o senhor também é da base governista e sabe do que está falando. E eu vou falar para você hoje da C-Geral Seguros, empresa especializada em seguros, seguros para pessoa com deficiência e consórcio para você comprar o seu carro novo, sua casa e não pagar juros. C-Geral Seguros é especialista em seguro PCD. Se você está pensando em comprar seu carro, saiba que você precisa cotar o seu seguro com a C-Geral Seguros, que atende o Brasil inteiro, inclusive para consórcio. Então, não perde tempo, manda uma mensagem lá, faça uma cotação e diga que você conheceu pelo canal Mundo Alto. E aí 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 E aí